A maioria já deve ter visto que a revista Época publicou uma reportagem com um relatório da Polícia Federal mostrando novos dados sobre o Mensalão, que o Brasil fez questão de esquecer nas eleições de 2006 e agora nas eleições de 2010. Pontos importantes. Primeiro, o Mensalão existiu. Isso é fato, mais que comprovado. Segundo, o dinheiro era público. E terceiro, o segurança pessoal e amigo de Lula, na campanha de 2002, recebeu R$ 98 mil do Valério Duto. Em outras palavras, o sujeito presta segurança pessoal para o Lula em 2002, Lula se elege em 2003 e, com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, paga a segurança. É assim que funciona o PT, Lula e todo o resto. E como já foi dito inúmeras vezes, através de contratos superfaturados de publicidade com as empresas de Marcos Valério, se desvia esse dinheiro e se abastece o bolso dos mensaleiros. O Lula tinha dito que, ao sair do governo, iria acabar com essa farsa de Mensalão. Pois bem, cadê o Lula? Por que está quieto? Por que não se manifesta? Até o próprio segurança pessoal de Lula recebeu dinheiro do Mensalão e ele não sabia de nada. É porque o DNA do Lula é feito de hipocrisia, falsidade e mentira. É isso que o Lula é. Assim como seus amigos Delúbio Soares, Gilberto Carvalho, João Paulo Cunha, de novo deputado federal, José Dirceu, José Genuíno, que é secretário do ministro de Defesa atualmente, já foi bem acomodado nesse novo governo, Luiz Guchiquem, Valdemar Costa Neto, de novo deputado federal e assim por diante. E mesmo assim, os petistas que não passam de vacas de presépio continuam afirmando que o Mensalão não existiu. E o pior de tudo é que, com a excelente eficiência do nosso Supremo Tribunal Federal, um dos crimes em que os réus estão sendo acusados, que é a formação de quadrilha, vai prescrever em agosto. Ou seja, a tática é usar a Operação Tartaruga e assim caminha o povo brasileiro. O que eu acho mais incrível é alguém admitir que acredita em Deus e não acredita no Mensalão. Acho que eu vivo num mundo às avessas. Eu não sei que mundo é esse. Eu não sei que mundo é esse.